INSS tarda, mas infelizmente falha. Vou trazer para vocês uma informação que é muito importante, que tem acontecido recentemente, você pode ter sido uma dessas pessoas que foi vítima, eu pelo menos fui atingido por esse problema, então compartilhe e é claro, não esqueça, se você não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade de ficar informado, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, você não paga nada por essas informações que eu vou trazer todos os dias por esse trabalho que eu faço. Eu já agradeço a todos os comentários, quero deixar aqui um forte abraço, ao carinho que eu tenho recebido nos comentários, comente você também, participe, deixe a sua dúvida, sugestão para eu trazer mais vídeos, eu conto aqui com o seu like, o seu joinha, para eu saber se você recebe os vídeos do canal. Primeiro, nós vamos falar dos serviços que hoje nós temos disponíveis, em que nós não precisamos ir até a agência do INSS, facilitem muito, para quem tem facilidade, no caso, para usar o meu INSS, seja pelo telefone celular, pela internet, na sequência, eu vou revelar para vocês, qual é o grande problema que tem sido alvo de reclamações. Vamos lá, quais os serviços disponíveis hoje, que você pode fazer em casa? Agendamento de perícia médica, alterar pagamento para a conta corrente, cartão de concessão, certidão de tempo de contribuição, comunicação de acidente de trabalho, ACAT, consulta do CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, toda a sua vida de trabalho, declaração de benefício do INSS, declaração de contribuinte individual, emitir extrato de pagamento, emitir guia de pagamento, encontrar uma agência do INSS, enviar documentos digitalizados, comprovação da vida digital, a prova de vida digital, recursos e revisões, resultado de benefício por incapacidade, revisão de benefício, quando você tem um benefício que você acha que houve um erro, pode pedir a revisão, salário maternidade, simulação de aposentadoria, solicitar aposentadoria, solicitar pensão, solicitar aposentadoria e outros benefícios do instituto. Como se cadastrar lá no meu INSS? Olha, você vai acessar o site, o aplicativo meu INSS no seu celular, vai clicar em cadastrar senha, você vai criar a sua conta GOVBR, vai selecionar a opção pelo seu número do seu CPF, informar os seus dados pessoais, eles vão perguntar número do CPF, nome completo, você vai clicar em avançar, vai conceder demais informações a respeito da sua vida, onde você trabalhou, data de nascimento, nome da mãe, enfim, confirma o seu e-mail, que você tem aí, por exemplo, se você tem um celular, você tem uma conta Google, tem um e-mail, também o seu número de telefone celular, você vai criar uma senha, você vai retornar lá no site, clicar em entrar, você vai autorizar o acompanhamento dos seus dados do GOVBR para o INSS, e em seguida, confirme o histórico da sua vida completa de trabalho, incluindo todas as datas, nomes de empresa em que você trabalhou, nesse momento, é bom você ter a sua carteira de trabalho em mãos para conferir, pronto, você já pode usar o meu INSS, lembrando, você pode ter acesso a documentos como o perfil profissiográfico previdenciário, que confirma que você trabalhou em atividades de risco, para poder aposentar mais cedo, é uma maravilha, acontece que, depois eu vou falar para vocês exemplos que eu passei, e agora, devido a vários acessos, o sistema meu INSS não está conseguindo entregar um atendimento eficiente, de acordo com os próprios usuários dos canais virtuais, no meio desse ano, para ser mais exato, em julho de 2022, o Instituto Nacional do Seguro Social, publicou uma portaria no Diário Oficial da União, informando algumas mudanças realizadas, no autoatendimento, ou melhor, no atendimento do INSS, em resumo, a medida foi aderida para que o atendimento online, o atendimento pela internet, através do canal meu INSS, fosse priorizado, então, primeiro, lá em abril de 2022, eles disseram, portas abertas, na sequência, publicaram, no meio do ano, dois meses depois, olha, prioridade é você usar os canais remotos de atendimento, preferência pelo meu INSS, Acontece que falhas e problemas no meu INSS, tem aparecido a todo instante, de acordo com as reclamações de usuários, as solicitações estão demorando de serem atendidas, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, chegou a enviar um documento, um ofício, ao Ministério da Previdência Social, solicitando medidas, para reestabelecimento do sistema, Para especialistas em Direito Previdenciário, o motivo maior do descontentamento, não é o processo de pedido de benefício pelos meios digitais, mas o tempo para que seja respondido a essas solicitações, porém, pelo grande número de acessos, na maioria das vezes, os advogados, e também segurados do INSS, não conseguem acessar o sistema. Muitas vezes acontece, é necessário recorrer à justiça, porque o pedido não é analisado dentro do prazo razoável. Olha, é uma situação muito complicada, nós vimos aí que foi feito um acordo entre a justiça e o INSS, dando o dobro de prazo para o INSS responder, e mesmo assim o INSS continua sem responder essa questão. Para quem pergunta, primeira situação, quando você fez um pedido do INSS e passou do tempo previsto em lei, que é de 30 dias, coloca aí 45 dias, o que você vai fazer? Ouvidoria do INSS, você pode estar entrando também pela internet através do Fala BR, procura aí a ouvidoria do INSS, onde você pode reclamar, tem que ter o número do seu protocolo em mãos, e fala o seguinte, está demorando para responder o pedido do INSS, se não houver, num prazo de um mês aí, uma resposta, você pode estar procurando um advogado para saber se você pode ir para a justiça, buscar aí o mandado de segurança, para forçar o INSS a responder o quanto antes. Infelizmente, é uma situação que tem acontecido. Qual é o grande problema? Apesar dos segurados terem acesso às informações de forma mais fácil e mais rápida, também como os advogados, acontece que o sistema não dá conta do grande número de acessos, fazendo com que as pessoas não tenham as respostas. Recentemente, eu aqui no Instituto Hora que eu trabalho, no interior de São Paulo, há mais de 18 anos, fui tentar fazer o acesso de uma cliente, e o sistema falhou. Infelizmente, eu tive que mandar essa pessoa lá para o atendimento presencial do INSS. Também, isso durante a pandemia, no auge da pandemia, em 2020, o INSS exigiu a atualização cadastral de uma pessoa que recebia pensão por morte há mais de 20 anos, e o que aconteceu? O sistema não funcionou quando foi fazer o cumprimento de exigência. Eu não consegui fazer. Deu problema no sistema. Tive que fazer com que a pessoa fosse para o atendimento presencial, emergencial. o INSS fechado na época, era o atendimento expresso, colocar numa caixinha do correio, uma caixinha que ficava na frente do INSS, você agendava a entrega de documentos e colocava na caixinha atendimento expresso de exigência. Exigência é quando o INSS exige que se entregue documentos. Presenciei várias falhas recentemente, fui agendar aqui uma perícia de prorrogação para a pessoa continuar recebendo o auxílio-doença. Entrei no dia anterior, mesmo sabendo que seria possível a partir do próximo dia, apareceu a mensagem. Somente quando faltarem 15 dias. No outro dia, quando começou os 15 dias que faltam antes de acabar o auxílio-doença para pedir a perícia, entrei, o sistema não funcionou. Mais uma vez, tive que mandar o cliente no INSS para resolver. Fica chato, parece que o advogado não quer fazer o trabalho, mas o sistema do INSS não funciona. Enquanto não houver um sistema que funcione, não adianta. Recentemente, mudaram o cálculo para a aposentadoria, agora em maio de 2022, foi mudado o cálculo. Consequentemente, a calculadora do INSS está fora do ar. Ah, mas ela está funcionando. Sim, mas ela não coloca as regras atuais 2022 com o novo cálculo. você vai ter que aguardar o sistema atualizar. Esse sistema já teve parado com a reforma da Previdência. Agora tivemos mudanças, agora recentemente, com a nova lei que saiu para fazer perícia online. Vai ter mais mudança. Também foi mudada em maio aqui, a regra de cálculo do INSS. Lembrando que também teve uma outra modificação nas regras do INSS que foram feitas. Ou seja, mudança atrás de mudança. O sistema do INSS não consegue aderir aí às mudanças. Recentemente, nós tivemos atualização do sistema do INSS para atualização, novos serviços oferecidos. Tudo muito bem, obrigado. Só que na hora do vamos ver, não funciona. Dessa forma, você tem que ir presencialmente até a agência do INSS. O problema é o grande número de acessos. Eles colocam o sistema digital para você e não funciona. Abrem a agência do INSS e falam para vocês não irem na agência do INSS. Poxa vida, aí fica complicada a situação. Então, o INSS tarda e falha. Exatamente isso. Às vezes, as pessoas ficam aguardando por meses e não têm a resposta. A solução aqui é procurar a justiça. Mandado de segurança para ter resposta. Só que esse mandado de segurança ele não é a resposta do seu pedido. Pode ser que ele venha negado. Ele é apenas forçando o INSS a dar a resposta. Para você entrar contra o INSS fazendo o seu pedido de benefício, de pensão, aí você precisa primeiro passar pelo INSS administrativo, passar por essa situação. E se for negado, aí você vai poder pedir o seu benefício direto na justiça. É outra situação. vou ficando por aqui. Infelizmente, o sistema do INSS não dá conta, apesar de ser uma maravilha, uma ajuda muito grande, tanto para advogados quanto para a população brasileira. Na maioria das vezes, ele não funciona devido ao grande número de acesso. Só investimento em tecnologia pode fazer com que isso melhore no futuro. Eles estão aprimorando. como eu disse para vocês, você precisar da calculadora do INSS agora para ter uma noção de quando vai ter a aposentadoria, é uma boa situação. Só que a calculadora é falha. Ela, por exemplo, não coloca período especial. Se estiver faltando algum detalhe, você tem a carteira de trabalho, carnê de contribuição, mas não conta no seu cadastro, ela também vai falhar. Então, é apenas para você ter uma noção, sem contar também que ela está fora das atualizações que foram feitas nesse ano do cálculo. Estão esperando aqui uma atualização da calculadora do INSS para trazer essas informações para vocês. Eu vou ficando por aqui até que se tragam melhoras no sistema. O governo não deveria empurrar você para esse sistema. Deveria sim fornecer um atendimento humanitário de qualidade dentro das agências do INSS. Aguardamos por melhoras. Daqui a pouquinho volto com mais um vídeo informativo. Não confie 100% no sistema digital do INSS. vá presencialmente até uma agência do INSS. Aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à internet e a telefone, elas podem sim ir até a agência do INSS, às vezes para não ser atendido, mas para agendar esse pedido para uma outra data. Compartilhe essa informação agora. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu conto com o seu comentário. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. do INSS. O感覺 do INSS. O感覺 do INSS. DIVIS.